ALELUIA! 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 Não tem me... não tem... Gorlock... Eu não gosto de nenhum desses heróis Eu podia nisso, eu acho Eu acho que eu gosto dela Você enormece modo livre? Eu nem sei o que... eu achei que a taverna que você tava falando era taverna heróica Alguma coisa assim? É do modo livre? O bagulho? Fala Faizão Apostas! Apostas! Esquisito, né? A heróica do livre Ah, é? Caramba! De boa não, tô de boa Cadê o deck tracker? Fazei Muita coisa na minha assistência Mas poucas são tão esfuziantes quanto esses campos de batalha Cara, eu tô triste, velho Tava tão da hora aquela corrida, velho Apagou o que, mano? Esse meio, mano, bateu todo mundo lá, mano Pior que no replay nem deu pra entender, velho O que que bateu, quem ali, velho Maldita RNG O pior é que eu tenho uma certa culpa na batida Porque eu pressiono demais os pneus Aí ele tem uma tendência maior de travar Se eu não presta atenção na... 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 Na temperatura Na temperatura Aquele Curnus que estavam todos juntos Embora eu não vá revelar o resultado dessas batalhas Estou certo de que você as achará divertidíssimas Alimente-me com sua ira Foi bom Aumenta mais minha assistência de comer algo bom Falei Foi o... Bateram na carreira... Na traseira do seu carro Que merda, velho Triste aquilo foi, velho Que dureza, velho Vai virar até fã de F1 Eu já falei F1 é meio triste Que tipo... Não é equilibrado Aí não é interessante Se não é equilibrado, não é interessante Como é que você pode torcer De forma emocionante Para um bagulho que a Ferrari normalmente sempre ganha Não é sempre o caso Mas tipo... Aí se não é a Ferrari Vai ser outro que sempre está ganhando, sabe? Tem uma dominância muito forte Qual foi a última vez na F1 Que a Haas que eu estou competindo aí Estou jogando Ganhou um pódio Seu tempo de vida é limitado Tem muito assim Mas eu não me referava Uma batalha Não sei se é isso aqui, né? Não sei se é isso aqui, né? Fome Do it! Qual é, velho? Você está de sacanagem comigo, hein, velho? Ai... Nunca? É, então... Que acidente, gente? Ah, foi um acidente terrível, velho Não quero falar sobre isso Estou muito abalado, velho Já altos começam a esquivar Pô, velho Eu estava sonhando legal ali, velho Estava felizão, velho Tinha que conseguir uns pontos, tá ligado? Mano, eu consegui pontos É tão sofrido, velho O conselho ia falar da palma aos putadeus, velho Eu gastei 4 milhões no final de semana, velho Como é que no final de semana bateu 4 vezes, velho? Não tem como, velho Não tem como É muita tristeza Maru, valeu pelo sub Ai... Desistiu o TFT? Acho que vou jogar depois Eu tiver algum tempo Boa tarde Deixando o sub do mês Beijo Obrigado aí, Maru Beijinho Como assim eu respondi a pergunta? É que eu estou abalado, galera Estou muito abalado Undertale faz 7 anos Que lindo Ó, que bonitinho, gente Muito puro Ah, 7 anos já, velho Que loucura, velho Hmm... Toby Fox postou novidades Ah, é? Ele não falou que ia fazer o... O final do... Deltarune Todo aglomerado de uma vez? Tchau Eu vim aqui Depois eu vejo isso aqui Um grande poder em seu desempenho Seja outro demônio Pera, demônio o que? Nossa, belo, belo Nossa, lindo Esse funciona legal Começa a buffar ele mesmo, eu acho Ele mesmo se buffa, que engraçado Buffar ele é meio ruim na verdade agora Eu quero outra cópia dele Ok, forte Forte, galera Forte! Forte! Teve react Tadeu novo bom de guerra Não vi não O novo trailer bom de guerra Eu não conheço a de batalha Péssimo hit Vamo lá Ok, brincou Tô ganhando um par Ah, essa é ruim Tá ganhando um par Mas que eu tinha menos interesse Descoutez Pêu 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 Sua vitória é inevitável Você deve Se orgulhar Talvez isso foi um erro, devia ter pegado esse malabarista, esse malabarista tá bem forte. Eu perdi isso aqui, é meio triste, porque é uma forma decente de ficar usando meu poder heróico. Posso dar lock? Talvez isso é um erro, eu não devia ter jogado isso. Os deuses vão definir pra mim, definiram nada. Eu avaliei todas as opções possíveis. Tô muito forte. Pode dar o dano que eu to me dando. Meu deus. Por enquanto eu to ganhando o que? Um demoniozinho bosta? Meu deus. Meu deus. Meu deus. O que que eu ganho? Eu ganhei um Imp Diabrate 1, velho. O que que eu ganho? Eu ganhei um Diabrate 1, velho. Eu to muito forte, não devia ter pegado o malabarista. Me expliquei. Meu deus. Coisa boa, hein? Não sei o que que eu faço aqui. Acho que eu upo mesmo vendo isso aqui. Tomo dano. Tô esquisito de buffar isso. Tá complicado isso aqui, ó. O pendeiro tá me batendo muito, velho. Ele tá meio gigante. Boa noite, Legolas. Valeu, live do Bell pelo... Todo mundo tá com esses demônios qualquer. Boa noite, Tadeu. Putaria, hein? Putaria, hein? Tô perdendo aqui, acho. Ai, preciso matar esses malabaristas. Eu não tô conseguindo. Ok. Mais um. Meu deus. Um nice. Um par desse demônio é legal. Apesar de eu não ter espaço pra usar agora. Mas ele é bom. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Outro par desse, velho. Outro par desse. Puta que eu pari. Isso faz zourado? Consuma um lacal aleatório e serve o dobro de status dele. Isso é bonitinho, velho. Ah, eu não posso trocar isso, né? Esqueci disso. Ah, eu não posso trocar isso, né? Não é possível trocar isso sozinho. O mais recomendável é aceitar o auxílio destes lacaios. Ok. Oно. Seria muito dano, né? Ok, cresci legal! Tô tomando muito dano, né? Péssimo hit Péssimo hit Opa, trinquei, né? Acho que eu trinquei aqui Vou vender o fiandeiro, velho Tá me doendo muito, velho E eu vou começar a crescer com esses demônios Eu não tenho muito espaço, então foda-se Não sei de tomar esse dano, velho Meio iolo, né, velho Tô cansado, velho Eu não sei, ele é meio grande Ouvi-te, foda-se Tô nem aí, galera, poucas ideias Caralho, velho Não vem nada, velho Não vem nada, velho Que merda, velho Não consegui nenhum dos dois demônios, velho Isso foi muita zica Muita, muita zica Eu não tenho sido nenhum dos dois demônios Provavelmente faz eu perder esse jogo Bora aí Próximo turno talvez eu trinque isso Consigo fazer esse cara crescer bastante O resultado mais provável para você será Parece ganhável isso, né? Bom hit Bom hit Bom hit Bons hits Bons hits Isso foi ruim Que agora a chance é alta de se morrer Eu ganhei uma cópia disso Bom, dá para usar isso ainda De certa maneira Ao meu favor Continuo crescendo esse cara Mas não é o ideal, obviamente Escolha um demônio Acho que eu prefiro consumir, né? Não tinha aparecido esse cara para mim até agora? Não tinha aparecido esse cara Demorar para recrutar aliados raramente é uma estratégia eficaz Pode ficar com um de ouro Símbolos de valor dos mortais não me são úteis Eu acho que é isso, é? Bait? Não, acho que é bait É um status dobrado simplesmente, né? Não tem como Dificilmente é bait Vamos lá time, vamos lá time, vamos lá Trincando, trincando, trincando Ah meu Deus, você está de sacanagem, velho Ah Tá difícil, hein, mano? Conseguir uma trincada nessa porra Puta, aqui eu parei Isso parece bait Eu não consigo nada, velho Eu não consegui nem o rank de Nem o demônio de rank 5, velho Conseguindo porra nenhuma Fiz nada esse turno Bem, bem ruim Bem ruim Eu precisava para ontem Batman Demônio do rank 5 Porque eu estou no rank 5, né? Não encontrei Não encontrei essa trinca Não encontrei essa trinca Nem nada, velho Mas vamos lá Espero não tomar 24 de dano aqui Brian vai lá pelo sub Puta, esse cara vai ter Eu acho que um demônio gigantesco dobrado, velho E eu estou precisando de atenção É por conta do trabalho Mas estou aqui de volta Para ajudar na sua vida de burguês Valeu, Brian Está salvando minha vida Não está tão gigante, não Nossa senhora Mas isso é maligno Mas tem bastante stats Então vamos ver o que acontece Meu Deus do céu Bastante tiro Vou ganhar outro desse, não É? Porque eu não vou ganhar não Vou trincar isso Espero Se eu não trincar isso É muito azique Tá Um pouco esquisito Porque eu não consegui aumentar o ataque dele Do jeito que eu gostaria Mas tudo bem Uau, várias trincas Quem diria Para quem apareceu Para quem apareceu Eu identifiquei Uma oportunidade De dobrar a capacidade De um dos seus lacaios Mereci Vocês estão em solo A gente perde aqui, né? Muito status do cara, né? Muito ataque. GG. Melhor hit possível pra ele. Não cheiro, não tô melhor. Tão desmulgadas. O barão tancou, hein? Precisa que você tira um Skull Divino, barão. Não, ok. Pera. Quer que eu ente? Ganhamos. Tá com o Beto enchemo. Bora, foda-se. Tá lá. Mestre do PVP, sobe na minha frente. Morto? Vou enfrentar o gato extremamente puta. Quem diria? Bom, tô bem loucado aqui. Eu não tenho muito mais que eu posso fazer. Tipo, é só isso, né? 97, super suado. Eu não vejo estatísticas, galera. Só vocês. Pensando aqui. Tem muito que eu posso fazer, mas... Vendi meu branzinho. Suponho que, tipo, o... Eu tenho que buscar o 37 aqui, então. Eu achei que ele tava de demônio. Puxa. 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 Eu devia ter vendido isso, me explain. É que não tinha ordem pra fazer direito. Eu devia ter comprado isso, baixado isso, vendido. Heroína? Não, eu não gosto muito da heroína. Talvez seja na play, talvez. Mas eu tinha que ir atrás dos 3-7, eu senti. Os caras, eu senti que ele tá gigante. Porque ele é o gato no late game, matando todo mundo. É muito status. Espera, chance alta de vencer. Oi? Os caras estão com pouco ataque. Ele é um grande demon. Nossa, esses hits, velho. Esses hits, meu Deus. Meu Deus, esses hits. Meu Deus, esses hits. Meu Deus, esses hits. Ok, matei um bagre. Beleza, menos mal. Ok, o demoniozão contra a Rafa. Péssimo hit. Bom hit, direita. Tá, isso impacta. É, não foda-se. Eu pay, né? Puta, eu não pay, velho. Ele tá vivo, velho. Ai, meu Deus do céu. Justo, justo, justo. O sucesso dessas proporções é bem visto na sua sociedade de mortais. Tô bem travado, eu não tenho muito o que fazer. Acho que eu preciso buscar status e vida segue. Meu cocô. Dessa vez eu vou cometer misplay. Bom nome. Foi misplay. Meu macio foi o misplay. Quem diria? Eu vou cometer. Isso, vamos ver. Tá. Não. Como isso aí, mais garantido. A gente avisa o Tadeu, erra. Errou? O que eu errei agora? Pô, a gente tá crescendo. É a última vez que eu fritei esse cara, ele não tava crescendo. Agora ele tá. Nossa, esse demônio tá grande, hein? Esse demônio tá grande. Só que ele precisa morrer antes do barão. É possível? É. É? Não. Eu sintei, óbvio. Óbvio. Tá. É bastante vida quem entra, hein? Não, dessa vez eu acho que ele morre, esse cara. Agora vai. Esse último round inteiro eu tava buscando o 3-7 também que dá o dano em área, velho. E eu não encontrei nenhuma roletagem. Eu vou ganhar outra copa dessa merda? É brincadeira. Tô pegando essa merda o tempo inteiro. Impressionante como ela é a última a morrer sempre. Toda hora um desse. Impressionante. Demorar para recrutar aliados raramente é uma estratégia de caixa. É necessário? Acho que é melhor do que isso, eu suponho. Isso é meio ganancioso, porque a arara precisa bater antes. É um pouco esquisito. Acho que é bait. Não sei se sobrevive a dois hits com garantia. A última vez sobrevivia, mas ele pode mudar. Vou arriscar. Paguei no pau aqui, velho. Vai dar certo, né? Opa. Não vai dar tempo. Ah, eu ia tirar esse demônio e colocar isso aqui. Bora aí. Isso deve ser o suficiente, eu acho. Tem um poise, entretanto. Eu fiz bem. Esse bicho ia dar merda, eu acho. Eu acho. Péssimos hits iniciais. Começo bem putaria. Isso tá de sacanagem, não é possível que eu perdi isso aqui. Tendo os piores hits possíveis. Tô batendo 10 mil vezes ali nos bichos do divino. Ok, isso foi bom. Isso foi bom. Isso foi bom. Ok, esses hits temos uma recuperada. Isso foi bom. Bons hits. Bons hits. Olha o barão matando a galera, velho. Pisei. Sabe na minha frente. Patético, velho. O mega barão. Tá lá, velho. Janice nunca decepciona a galera. Tá lá. Easy. Pum. Subindo absurdos. Próximo. 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 Próximo.